Fala até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã, safada! Vai ficar bebida, uísque, água de coco, a bebida não importa, o importante é ficar louco! Quando o mundo voou, quando o mundo voou, a bebida não importa, o importante é ficar louco! Façam Deus, não quero ninguém, vou fugir de preocupação, se quiser me beijar tudo bem, faz compromisso! Eu já preparei, eu de balada, dinheiro no ouro, e o óculos vai ficar! Hoje vai até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã! Hoje vai até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã, fala até de manhã! Tchau!